Vamos acionar a Camila Rodrigues mais uma vez acompanhando a caçada ao Anderson. Lembrando que em 2019 o Anderson foi preso pelo crime de tentativa de feminicídio contra a cunhada do pai dele, ou seja, não era bem companheira dele, Camila? Pois é, Olores, a gente tem essa informação que consta nos autos, né, de que era a cunhada do pai dele, que parece que ele tinha algum relacionamento ali, não era um relacionamento sério. E aí em 2019, no dia 8 de dezembro de 2019, em Goianápolis, consta nos autos que ele chegou embriagado e sob efeito de drogas em casa, quis levar essa mulher para o quarto. Ela se recusou, disse que não queria, ele não aceitou esse não, pegou uma faca e desferiu vários golpes nas costas dessa mulher. Ele só parou de esfaquear a vítima, Olores, porque a faca quebrou. E aí depois que essa faca quebrou, ele correu, saiu pulando muros e se escondeu ali na vizinhança. A polícia militar conseguiu encontrar ele, ele foi preso, né, e ele ficou, foi levado para a unidade prisional lá de Goianápolis, no dia 8 de dezembro de 2019, onde ficou preso até março deste ano, onde foi liberado, quando ele foi liberado, né, até março de 2021, quando ele recebeu a liberdade e veio então, e foi então morar em Corumbá. A gente percebe esses requintes de crueldade, né, que esse homem praticou, essa tentativa de assassinato e dessa vez esse assassinato contra a esposa que estava grávida e contra uma criança. Então a gente percebe que desde 2019 ele tem esses requintes de crueldade. E aí, Olores, eu aproveito a minha participação aqui para dizer que eu estou aqui na BR-060, acompanhando toda a movimentação das buscas pelo Anderson de 21 anos, né, que cometeu essa chacina aí, matou três pessoas, tentou matar uma outra mulher, tentou estuprar e matar essa outra mulher. A gente agora há pouco foi parado aqui por uma pessoa que veio pela GO338, que é a GO que liga a Abadiane na Corumbá de Goiás. É um rapaz, um ex-militar, ele falou para mim que viu o Anderson às margens da GO338, ele estaria com óculos escuros, sem máscara, de bermuda, e ele viu, parecia que ele estava na intenção de abordar um carro que estivesse andando um pouco mais devagar, ou quisesse pegar alguma carona, ou até esperando alguém. Essas informações, claro, né, a gente já passou inclusive para a polícia militar para checar. A GO338 fica aqui pertinho e a gente vai para lá daqui a pouco para averiguar essa situação. A gente percebeu que uma viatura também foi em direção para apurar essa denúncia. Então esse rapaz chegou até nós e falou que viu. Ele que falou que, inclusive, como é um ex-militar, ele conseguiu reconhecer algumas características de o Anderson. Inclusive tem a foto aí, né, que ele está sendo procurado. Quem tiver informações sobre o paradeiro, viu ele em algum momento. Não só hoje, né, mas para a polícia fazer um trajeto aí para tentar identificar, para tentar localizá-lo, pode acionar pelo 190. A gente vai lá para a GO338 agora, que é uma GO que conecta a Abadiânia, a Corumbá de Goiás, para tentar averiguar toda essa situação, para ver se tem alguma movimentação de polícia por lá. O Loares. Camila, a gente percebe que essa caçada ao Anderson, ela está bem diferente da caçada ao Lázaro, né, porque no caso do Lázaro tinha muita, era muita movimentação e nesse caso parece que está focando mais em inteligência, né? Exatamente. Eu conversei, inclusive, mais cedo com os policiais militares que estão lá no QG, no 30º Batalhão aqui de Abadiane, e eles falaram que é uma força-tarefa mais silenciosa, que inclusive, dessa vez, eles estão com muitas equipes descaracterizadas no meio do mato, conversando com fazendeiros, também aqui nas cidades, né, são três cidades aí que recebem essa força-tarefa, Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram, aqui Abadiane e também Alexânia, né, onde o Anderson teria passado. Então, o que eles me disseram foi que eles estão concentrando aí essas energias na inteligência, recebendo essas denúncias como essa que a gente recebeu agora há pouco, passando por uma triagem e investigando de fato onde é que ele está, fazendo uma espécie de mapeamento para saber por onde ele está andando, onde é que ele está. Inclusive, agora há pouco a gente viu, a gente mostrou ao vivo, Aloares, aqui um helicóptero sobrevoando aqui Abadiane, então a gente entende que a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária federal está com menos alarde, né? A gente lembra, inclusive, que em maio, junho, na época da caçada ao Lázaro Barbosa, eram quase 400 policiais envolvidos, até policiais federais envolvidos nessa caçada. Então, agora o efetivo é menor, porque eles estão realmente concentrados nessa questão de inteligência, de mais estratégia para tentar capturar ele sem alarde, capturar ele vivo, para investigar o porquê realmente ele cometeu esse crime bárbaro nessas cidades, viu, Aloares? A Camila Rodrigues segue agora para uma rodovia estadual, onde um ex-militar teria visto alguém parecido com o Anderson e daqui a pouco ela traz mais informação para você, as nossas equipes, acompanhando nessa região de Abadiane, Alexânia também, os detalhes desse trabalho, o Corumbá de Goiás. Daqui a pouco, então, Camila, você me chama, trazendo aí mais informação direto dessa rodovia estadual, onde uma pessoa com as características do Anderson teria sido visto, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.